Frigorífico Paivão, este tem nome, este é respeitado. Conversamos com o nosso amigo, ele aqui. É o Paivão, não é isso? Isso. Paivão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo que eu sei, minha conta já perdeu já. Porque há muitos anos, trabalhando com açougue, com carne, levando produtos. Há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Graças a Deus. O mais importante, respeito ao consumidor, carne fresca todos os dias. Hoje nós temos, por exemplo, a asa de franja resfriada R$ 4,99. A alcatra R$ 13,99. E nós temos também o cupim recheado. Este não pode esquecer, está apenas R$ 11,99. Só isso? Só R$ 11? Apenas. Aqui tem, tem, tem mais. Manda ver. Linguiça, caseira. Nós temos a caseira congeló. Temos a caseira com bacon. Com azeitona e pimenta. Aqui é o número 394-14-23. O amor senhor João Martins, 1867, no meu progresso. Valeu, valeu, valeu.